Para muita gente, os dias quentes são um convite para um barzinho. Mas em alguns estabelecimentos, o movimento se espalha pelas calçadas e invade as ruas, atrapalhando o caminho dos pedestres. Véspera de feriado e o bar está lotado. Tão cheio que as mesas e cadeiras invadem até uma das faixas da rua. Quem passa de carro é obrigado a desviar. A gente não consegue andar direito, é perigoso atropelar alguém, não acho legal não. O bar, na esquina da rua da Consolação com Alameda Santos, fica no caminho da Cássia, que mora ali perto. Você está com compra, está com pacote, ninguém te dá passagem. As pessoas ficam realmente folgadas e voltadas para si. A rua é um lugar de passagem. O Fábio também é vizinho do bar, mas pensa diferente. Devia fazer um boulevard, devia largar a calçada e definir um trajeto menor para o carro, para os carros virarem, sem atrapalhar as mesas. Mas eu acredito que a rua está indicando uma vocação realmente de convivência. O assunto divide opiniões. E não é difícil encontrar na noite paulistana estabelecimentos invadindo o passeio urbano. Para quem quer transitar na calçada com criança, aí tem pessoas fumando, aí tem que cuidar para que não queime a pele dele. Eu acho que tem que ser melhor administrado. Para quem, de repente, precisa usar a calçada, cadeirantes ou coisas do tipo. Ah, nunca tinha parado para pensar, mas deve atrapalhar mesmo. A cidade de São Paulo possui hoje aproximadamente 30 mil bares e restaurantes. Todo proprietário que deseja instalar nas calçadas, mesas e cadeiras, precisa ter da prefeitura um documento chamado de TPU, que é um termo de permissão de uso. Mesmo quem consegue esta licença, também precisa cumprir as exigências de uma lei municipal sobre este assunto. A lei determina que as mesas precisam deixar um espaço de, no mínimo, 1,10 metro para a passagem das pessoas. A calçada deve ter esta linha amarela delimitando o espaço, o que também nem sempre acontece. Quem tem o TPU e não cumpre a lei, está sujeito a multa que varia de R$ 3.049,20 a R$ 4.573,30. Já no caso do bar, que não tem o TPU e ainda assim posiciona mesas nas calçadas, a multa é de R$ 767,53. E são esses os grandes alvos das blitzes da prefeitura. Só de janeiro a setembro foram emitidas quase 3 mil multas desse tipo na capital. No ano passado inteiro, haviam sido R$ 1.840. A fiscalização das prefeituras regionais e as denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.